Música Vós-me-se, tem ambientes em Aracaju, hein? Coisas, gente a seu favor Ei, não gosto desse serviço, levar preso a vexame Assim que entregava Vós-me-se em Aracaju, eu assento os quatro no canto e larga essa vida Quando veio a oportunidade de fazer o Sargento Getúlio Havia uma preocupação, uma das preocupações muito grandes Minha, era levar a oralidade do livro de João Baldo Ribeiro E como você sabe, o livro é um monólogo É uma pessoa falando E eu queria muito, muito, muito mesmo levar a beleza daquele texto para o cinema Era um desafio Então eu, com as pessoas da produtora Primeiro, tem de ser um ator que tem uma capacidade de memória Para, porque eu queria exatamente o texto do livro Uma pessoa de uma capacidade de memória Prodigiosa E as fichas todas iam caindo em Lima Lima tinha loucura para fazer o personagem Nós, quando fomos fazer, acertamos algumas coisas Da criação do personagem Que Lima veio muito, vinha muito com a carga do Zeca Diabo E tal, etc Eu achava que não devia ser Se bem que, num momento ou outro do filme, pintam o Zeca Diabo Mas não perturba Não tem perturbação nenhuma Mas eu tinha uma coisa comigo Que era uma formação cinematográfica minha Que era o cinema japonês Eu sempre assisti filmes japoneses muito cedo E aí convidei Num determinado momento em que aparecia Aparecia o Zeca Diabo Eu chamei Lima Eu disse, Lima, pô, e tal Vamos fazer um samurai brasileiro Vamos fazer um samurai Está entendendo? E aí ele se encantou com aquela ideia Encontrou o personagem E foi aquela maravilha Que eu acho que foi Teve uma das cenas mais lindas Que eu acho do Sargento É um monólogo Que ele faz Lima fez de uma maneira De tal maneira E eu fiquei tão extasiado Que mal ele terminou a cena Eu bati palma Eu aplaudi E o diretor de som Era uma pessoa fantástica E rigorosa Você falou em cima da fala dele E eu Puxa vida Será que vai fazer de novo? Claro Fez magnificamente de novo Eu me empolguei Eu me encantei E o diretor Vendo aquele trabalho De Lima Aí o que é que eu ia ficar pensando de mim? Sendo que Eu já tenho pra pensar muito pouco E esse pouco que eu tenho Vai inchando a minha cabeça E tomando conta do louco Que tem lá dentro O importante No trabalho de Lima Eu acho É essa busca Do personagem brasileiro Não é? De representar O homem brasileiro Eu acho Que Ele Ele Tem um Um controle Muito grande Sobre Por exemplo Principalmente Em cinema Muito do mundo rural E mineiro Não é? Os amigos Oh O Zeca Diabo Não sei o que A fala A prosódia Está entendendo? Dos personagens Então Essa Essa ligação dele Em criar Personagens brasileiros É uma coisa Que eu acho Fantástica Como projeto Como projeto De ator Como um pensamento De ator Agora Acredito Que Personagens De cinema Eles são Um conjunto De De elementos Por exemplo No Sargento Getúlio É impossível Você não ver Está entendendo? Que há Um Elemento Um elemento Que compõe Aquele personagem Está entendendo? Que se distancia Vamos dizer assim Um pouco Do mundo Do mundo Rural Está entendendo? Do brasileiro Brasileiro Ele torna-se Universal E o chefe Mandou buscar Isso aí E eu fui E peguei E trouxe E amancei E agora mesmo Que o chefe Me diga a mim Que já não pode Mais me sustentar Eu vou entregar Ele lá Eu vou entregar Eram exatamente Dez pessoas Que fizeram Aquele filme Dez pessoas Muito câmera Na mão Muito Muita Contribuição Está entendendo? Do meu assistente De direção Não só ele Como outros companheiros Principalmente O fotógrafo Walter Carvalho Foram uma das pessoas Que me ajudaram Muito Em determinadas Cenas complicadas Aí eu resolvi A misa-senha Como o Lima Também Em determinados momentos Não é? Porque Era Um filme Que Não teve medo De errar Aquele filme Não houve Nenhum Em nenhum momento Passou O medo De errar Não importava E eu acho Que é uma das grandezas Dele Eu aprendi A amar Cinema Não foi Apenas Vendo bons filmes Nem nada disso Foi vendo Trabalhando um pouco Com as pessoas Lá da boca Do lixo Está entendendo? Que Amavam Aquilo Vendo Pessoas Que Faziam O melhor Altamente profissional E ia muito além Sabia Que o filme Tinha de dar certo Sabia Que o filme Tinha de ficar bom Fazer o melhor Lutar Para fazer o melhor Foi muito amor E muito amor De mim Empurrando o carro Se virando Aguentando Os primeiros dias Do diretor Que dizia Aqui Zeca Diabo Não entra Um pirralho Que nunca tinha feito Um filme Chegar para um diretor Como ele E bater Assim E dizer Aqui não Zeca É bonito É entrega Entrega Dele Entrega Lindíssima